E hoje à noite o Blumenauense vai comemorar o evento especial. Os 62 anos da banda municipal, o Moisés Stucker tem os detalhes pra gente ao vivo. Esses 62 anos vão ser comemorados em grande estilo pela banda municipal aqui da cidade de Blumenau. E também o evento acontece em alusão aos 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil. E o evento que tem apoio total da NDTV Record aqui de Blumenau e de todo o estado de Santa Catarina. ...a gente ao Carlos Gomes. Apresentação da banda municipal aqui de Blumenau. Tem duração de aproximadamente uma hora e meia. Começa a partir das 7 horas da noite aqui no Teatro Carlos Gomes na Rua 15 de Novembro. A charmosa Rua 15 de Novembro. Os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 o ingresso solidário e também a meia entrada. Olha só, a banda municipal aqui de Blumenau vai apresentar diversos gêneros musicais. Entre eles, olha, salsa... ...canções de Elvis Presley... ...nordestina, frevo, baião, reggae, música italiana e também, claro, a música popular brasileira. A gente vai contar um pouquinho da história breve da banda municipal aqui da cidade de Blumenau, que comemora 62 anos. Ela foi fundada no dia 21 de março de 1962. Atualmente é composta por 22 músicos profissionais ou estudantes de música aqui de Blumenau e também de região. E a regência está sob o comando do maestro João Carlos Cúnico. Então estão todos convidados a fazerem parte dessa história dos 62 anos da banda municipal de Blumenau, que acontece esse show também em alusão, comemoração aos 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil. Aqui, olha, no Teatro Carlos Gomes, hoje, às 7 horas da noite, estão todos convidados. R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 o ingresso solidário e também a meia entrada, a apresentação que promete muito aqui em Blumenau. Volto com vocês!